fala galera e aí beleza tô aqui na mata que eu vou gravar um vídeo rapidinho pra vocês mostrando pé de cansação de favela vocês já viram mas vou mostrar pra vocês agora naquele cansação comum não é um cansação de favela chamado é uma folha normal se você não entender muito bem você passa por ela que nem vê acaba tocando e se pelando mostra pra vocês aqui é o pé tá vendo é normal aqui já foi a dele ó ó ele é folha e a folha dele ó aí a famosa cansação de favela ó os espinhos na folha lá vocês estão vendo mas é que sapeca demais não fui aqui fazer um descomer aqui a comida que eu comi ontem aí vim descomer aqui no mato aí fui de pau rabo ali sabe acabei pegando folha dessa tava no chão a menina vem maria tô aqui tudo é acabado tem que passar um creme de abacate porque tudo acabado aqui rapaz vem velho e caiu uma folha dessa aqui no chão nem percebi na hora olha aí bafei passei no rabo rafa nossa senhora que sapequei foi todo tem mais dele ali ó pra ali ó e aí agora eu vou ir pra casa né tem um copinho velho seca aqui e aí eu vou pra casa agora passando que eu ainda abacate que eu tô aqui me acabando todo dia tem muito dentro por aqui ó onde é que eu venho defecar homem e não é que eu venho dar uma cagada me descansação de favela opa esse aqui ó qualquer espinho dessa folha a nossa senhora rapaz velho e ai meu rabo ui nossa senhora ai 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 eita boa tudo só pecado É um buzo ai meu rabo buzo abandonado aqui ó o cara murcho já abandonou por aqui um bocado o povo pega pra vender também sabe meu Deus e tá por que tu tô só pega que ele até o caminho Cadê o caminho o outro também perdendo na própria mata eu conheci dentro moleque o meu rabo um cogumelo Cogumela ali, ó Ai, meu rabo Ai, ai, ai Tô todo sapecado Então vai correndo pra casa Passa um creme de abacata É coisa que tá feia, viu Aí, galera, vou gravar um vídeo pra vocês depois Mostrando como é que faz aqueles Manguaço Que é cesto de cipó Um cesto feito de cipó Meu rabo, meu rabo, meu rabo Ai, ai, ai Não tá coçando, tá sapecando, tá tudo Acabei de chegar da rua, vim pro mato Fazer meu serviço Acabei me lascando Com a folha de cansação de favela Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu vou mostrar aqui pra educação Original pra vocês Verdadeira Nossa Isso aqui é uma cansação verdadeira, tá vendo E eu acho que o de favela Coça mais do que esse Tem também a ortiga Tem de vários tipos Só que por aqui não tem nenhum ainda Não vi nenhum ainda Não me sapequei Tem uma mais pior do que a outra Por aqui não vou achar agora, não Eu tô apressado agora, galera Tô apressado agora Tem um cacta aqui, ó Com a mão da caru Eu vou dar uma carreira agora De casa, tô sem creme da bacata Lá no meu rabo Que tá toda essa pecado Quase me queima aqui Minha cansação Ai, ai, ai Ai, meu rabo Ai, meu rabo Tá coçando Ai, ai, ai Cansação da porra Valeu, galera Eu vou aqui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto